E se eu falar pra você que o terceiro filme aqui no Brookhaven sempre esteve aqui e a gente não sabia Como assim Fabio D'Arc, o que que você está falando? É isso mesmo aí que você acabou de escutar galera O terceiro filme sempre esteve aqui no Brookhaven e você não sabia Na verdade todos nós não sabíamos galerinha E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você esse filme aqui, beleza? Então vamos que vamos porque a gente já vai começar aqui esse vídeozinho do Fabio D'Arc Galerinha, então faz o seguinte, chega daquele jeito, já deixa o likezão desse vídeo aí E se tu não for inscrito se inscreve aí agora no canal do Fabio D'Arc Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal do Fabio D'Arc Galerinha, e do D'Arczinho também que está até assistindo aqui o filme junto comigo Então galera, a gente está até aqui no cinema vendo esse filme exaço aqui do Brookhaven E a gente já vai voltar pra ele aqui porque eu vou mostrar pra você que o terceiro filme sempre esteve aqui E você não sabia galerinha Mano, mano do céu Galerinha, pra gente entender a gente tem que vir aqui ó Na nova base da Agência Secreta Essa base aqui que foi uma das bases que foi adicionada aí Nas últimas atualizações aqui do mapa do Brook Brook E como a gente sabe na última atualização Surgiu um novo filme aqui no mapa do Brookhaven Que é o filme que tem lá embaixo do arco aqui da cidade Aquele arco da entrada e o arco da saída Então vamos que vamos aqui porque eu vou explicar tudo isso pra você A gente já sabe galera que esse segundo filme aqui ó Essa segunda luzinha vermelha aqui É o filme da criação aqui de Brookhaven É o filme que conta a história lá do Sr. Mr. Brookhaven Chegando aqui na cidade e construindo ela Essa primeira luzinha aqui ó Essa primeira luzinha A gente sabe que é o filme já ele atualizando a cidade A cidade ficando mais moderna Ficando do jeito como a gente conhece hoje Então aqui ó A gente vê aqui galera Essas cinco alavancas Ou seja galera Essas cinco alavancas aqui São correspondentes a cinco filmes A gente imaginava antes que cada luzinha dessa aqui Era um filme Mas não galera A gente estava enganado Ou seja Aqui são referentes aos cinco filmes aqui no Brookhaven Aí você me pergunta Mas Fábio Aquela terceira alavanca não existe Então galera Essa terceira alavanca é o filme que eu acabei de falar pra você galera O filme esteve aqui o tempo todo Por isso que essa terceira alavanca não está aí galera Aqui não existe a terceira alavanca Ao contrário aí do que a gente falava até anteriormente Que essa alavanca aí estava invisível Mas não Essa terceira alavanca não existe Porque esse filme já está aqui no mapa galera E eu vou falar pra você Essa alavanca número um aqui ó É o último filme que apareceu aqui galera Que é dessa última atualização aqui do dia quatro E essa alavanca número quatro É o filme da casa abandonada Eu vou pegar os dois códigos de filme E quando estiver lá no cinema Eu vou botar o código do terceiro filme Pra você ver beleza Eu já ativei as duas alavancas aqui ó Pra gente estar indo pegar os códigos Da casa abandonada Que é a alavanca número quatro E o filme lá do arco da cidade Que é a alavanca número um E com isso a gente vai ativar essas duas luzinhas Verde aqui galerinha do céu Mano 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 Vamos que vamos agora Lá porque a gente vai ter que pegar esses dois códigos E depois Eu vou colocar o terceiro código Pra você ver Galera do céu Mano O filme sempre esteve aqui E a gente não viu Galera Como assim Vou botar aqui na velocidade rápida Vamos que vamos aqui agora ó Aqui embaixo desse arco galera Como eu estava falando pra vocês ó É o filme que foi adicionado aí na última atualização A gente chega aqui ó Tem meio que uma passagem aqui galera ó Aquela chave número um Ela abre essa tampa Se você não ativar aquela chave número um Você não consegue abrir essa tampa aqui galera Aí você entra aqui embaixo ó Já pega o código do filme Número um Vinte e nove zero trinta e três Vou até anotar aqui ó Vinte e nove Vinte e nove zero trinta e três Beleza Vamos que vamos agora Porque a gente vai pegar o código do filme Lá da casa abandonada Agora pra subir aqui Aqui é difícil Mano Eu nunca subo de primeira Opa É só pular Só Opa Aê garoto Pronto Conseguimos pular aqui com êxito Eu demoro sempre galerinha A pular aqui Mano 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 Vamos lá na casa abandonada Porque agora a gente vai pegar o filme que conta a história aqui Do Mr. Brookhaven Quando ele chegou né Já vem aqui na casa abandonada ó Aquela chave número quatro Ela abre essa tampa aqui galera ó Essa tampa aqui Aí você consegue pegar esse código aqui Que é de um dos filmes aqui de Brookhaven Setenta e novecentos Vou até anotar aqui Setenta Novecentos Boa 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 Vamos voltar lá pro cinema Porque a gente vai tá dando continuidade a isso aí E você vai ver o terceiro filme aqui da cidade Na verdade o código do terceiro filme Por isso que lá naquela nova base da agência Não tem aquela chave Número três Mano do céu Velho Como assim velho Só na última atualização que a gente veio Descobrir isso aí galera Mano 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 é meio que uma sequência de filme aí Só que tá meio que desordenada A gente vai ter que ordenar esses filmes aí Beleza? Vamos que vamos aqui galera ó Já voltei aqui pro cinema Saí aqui dessa bicicleta ó A gente veio ali que tá passando o filme da agência ó Aquele filme normal que a gente tava acostumado a ver Vou colocar aqui agora o código lá da casa abandonada Que é o primeiro filme aí que surgiu aqui 70 900 Dá um play Já aparece ali o filme Que é do senhor Mr. Brookhaven Esse filme aqui conta a história de quando ele chegou aqui na cidade E ele encontrou aquela pirâmide gigante Que é a pirâmide mãe aí Que dá eletricidade a todas as outras pirâmides Da casa verde Lá da igreja E consecutivamente nessa última atualização Surgiu outro segredo aí Nessa casa Não sei o que é que vai acontecer nas próximas atualizações Mas a gente vai meio que conseguir ver Aquele código da pirâmide Lá da casa verde Beleza? A gente já viu esse filme aqui Eu não vou assistir ele todo A gente já vai colocar aqui O filme que foi adicionado aí na última atualização Que é o 29033 Só lembrando que cada código desse aí vai mudando De pessoa pra pessoa, beleza? De servidor pra servidor no caso Já esse filme aqui galera É o filme que foi adicionado aí Na última atualização do dia 4 aqui do Brookhaven Esse filme aqui já mostra É a cidade de Brookhaven Do filme anterior Sendo reconstruída E ficando do jeito que a gente conhece hoje A gente já vê aqui a praça Normalzinha Como a gente conhece Meio que antiga Porque a gente vê ali Que a agência secreta Está ali atrás Mas enfim Esse filme aqui Conta alguns segredos aí Que a gente vai ter que desvendar aí Nos próximos vídeos aqui do canal Então já se inscreve no canal Pra você não perder Esses vídeos aqui Beleza? Eu não vou passar esse vídeo todo também Porque a gente já viu Ele por completo Eu já vou pegar logo O código do terceiro filme galera Como eu falei Ele sempre esteve aqui E a gente Não viu galera O que aconteceu galera É que na última atualização Do dia 4 Foi acrescentado Esse códigozinho aqui galera Mano do céu Ou seja Esse filme Que já passava aqui No Brookhaven É o terceiro filme Aqui galera do céu Olha só o código 02551 Vou voltar lá pra dentro do cinema Eu vou colocar esse código E vocês vão ver Que esse código aqui É do terceiro filme A gente está vendo Que está passando lá o filme Que a gente acabou de botar Eu vou botar agora Esse código ali Que está lá na frente E vai voltar pro filme anterior 02551 Vai voltar pro filme Da agência Ou seja Esse filme da agência É o filme Da terceira chave Lá da base secreta Como assim velho Mano 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 Galera Esse código aqui É correspondente Aquela terceira chave Da agência secreta Da base da agência Eu vou até voltar lá Pra gente ver lá Por isso que lá Naquela terceira chave Não tem galera Por isso que não tem Porque se o filme Já está aqui Qual o sentido Que ia ter uma chave Lá pra gente ativar Já que o código Já está lá galera Tá aqui Você vê aqui Já está acionada As duas luzinhas verdes Como eu falei Pra vocês E as duas chaves Ativada Ou seja Essa chave número 1 É a chave Que abre a porta Lá do filme Que fica embaixo do arco Essa chave número 4 Abra a tampa Lá da casa abandonada Pra gente pegar O código do filme Que tem lá E essa chave número 3 Aqui Essa chave número 3 É correspondente Ao filme Que já existia Aqui no mapa Do Brookhaven Ou seja Vai ter mais dois filmes Aí Nas próximas atualizações Pode ser aí galera Que vai ter mais duas atualizações Na próxima que vier A gente descubra Mais algumas coisas aí Sobre os segredos Aqui do Brookhaven E a chave número 5 Pode ser O filme Que vai trazer Todos os esclarecimentos Galerinha do céu Como assim Pode ser galera Que daqui a duas atualizações A gente tenha mesmo aí A invasão zumbi Porque a gente vai conseguir ver O que realmente aconteceu Aqui no mapa Mano Mano Do céu Galerinha do céu O filme Sempre esteve aqui E a gente Não prestou atenção Ou Na verdade A gente não prestou atenção É que o criador do jogo Wolfpack Não adicionou aquele código Ele só colocou Na última atualização Galera Mano 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 Então galera Se você gostou desse vídeo aí Já deixa o likezão aí E se inscreve no canal Pra você ter sempre dicas aqui Do Brookhaven Galera Todo dia tem vídeo novo aqui Trazendo pra vocês Todas as atualizações Trazendo todos os mistérios Todos os segredos Aqui do Brookhaven Então se inscreve no canal Não perde nenhum vídeo Do Fabio Dark Então vamos que vamos É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E Falalalala Até o próximo vídeo